Então vamos lá para a resolução de mais uma questão de matemática aplicada pela Banca FUNESP no ano de 2022 para a Prefeitura de Piracicaba, nível médio. Um painel retangular ABCD foi dividido em duas regiões, R1 e R2, conforme mostra a figura com dimensões indicadas em centímetros. Sabendo-se que a área de R2 é 16.200 centímetros quadrados, que corresponde a 3 quartos da área do painel ABCD, é correto afirmar que o perímetro da região R2 é igual a. Então vamos aqui primeiro para a interpretação da questão, que fala aqui da área R2, seria essa área aqui. E a questão está querendo saber qual é o perímetro dessa área. E aqui, ele quer saber qual é o perímetro. A questão já fala que essa área aqui tem 16.200 centímetros quadrados e que ela corresponde a 3 quartos. Essa informação aqui, essas três, ela corresponde a 3 quartos do total da figura, tá? Então, vamos fazer aqui um monto retângulo para a gente pegar aqui o total da figura. O total da figura, a gente vai representar aqui na cor preta, tá? Tem que saber qual é a área do total da figura. Deixa eu numerar aqui os passos, então, esse aqui foi o primeiro passo para a resolução da questão. Foi identificar e interpretar a questão, né? O segundo passo, a gente quer descobrir com o total. Total, total, né? Então, vou colocar aqui 2. O segundo passo, a questão fala que o R2, 3 quartos, 3 quartos corresponde a 16.200. Então, como que a gente pega a área total a partir dessa informação? A gente divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, a gente consegue pegar a área total. Então, vamos jogar aqui o 16.200 dividido para 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1, 2. 3, 6, 9, 12. 4, 0. Sobrou 2 zeros, a gente joga aqui. E depois, a gente faz vezes o 4. Essa informação aqui, né? Vezes o 4. 4 vezes 0, 0, 0. 6, 6. Sobrou 1. 20 mais 1, 21. Então, a gente sabe que a área total tem 21.600 metros quadrados. Agora, a gente tem que saber a área aqui do... Deixa eu pensar aqui qual o próximo passo. A gente já fez o primeiro, o segundo... A gente tem que descobrir o valor de x, né? A gente tem que descobrir o valor de x. A gente já tem aqui a área total. Com base na área total, a gente vai descobrir o valor de x. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o valor de x? A gente vai fazer o 180 vezes o x vai ser igual à área total. Então, vamos aqui para o terceiro passo. 180 vezes o x é igual a 21.600. Então, aqui, 180 vezes o x é 180 vezes o x. 80 vezes o x. Aí, ele vai passar o 180 para lá. Dividindo, né? Então, vai ficar... 21.600 dividido por 180. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. 21.600 dividido por 180. A gente corta um zero aqui. Corta um zero aqui para facilitar. Uma vez, dá 18. 18, 19, 20, 21. 3. Baixou o 6. Duas vezes. Dá 36. 36. Zerou. E sobrou um zero. A gente passa para cá. 120. Então, a gente já sabe que o x vale 120. Agora, a questão, ela quer só o perímetro da R2, né? Então, a gente vai fazer outra fórmula aqui, porque esse 180, ele corresponde a todo o retângulo, né? Mas a gente quer saber só qual é a medida aqui de baixo do retângulo da área R2. Então, o quarto passo, deixa eu colocar ele aqui embaixo. O quarto passo vai ser achar esse x aqui. Quanto que vale somente essa parte? Então, a gente vai fazer aqui 120 vezes o x, vai ser igual a 16.200, que é só o tamanho da área aqui do R2, né? Então, a questão já deu. 16.200. Então, a gente já passa lá dividindo. Vai ser igual a... x vai ser igual a esse 16.200 dividido por 120. A gente corta uma aqui, corta uma aqui, uma vez 12. Dá 12. 16. Sobra 4. Baixo 2. 3 vezes vai dar 36. 3. 36. 37, 39, 40, 40, 42. Sobrou 6. Baixo 0. 5 vezes vai dar o 60. 0. Beleza. Então, a gente sabe que aqui vale 135. 135. Agora, basta a gente fazer a soma aqui de todos os lados, né? Aqui em cima também 135. Se esse lado aqui é 120, esse daqui também vai ser 120. E agora, basta a gente fazer a soma. Aqui em um ponto passo. O quinto passo é 135 mais 135, 270. 120 mais 120, 240. 0, 7, 8, 9, 10, 11. Sobe 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a resposta aqui do perímetro da G2, todo esse contorno é de 510. A alternativa C. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.